Mãe! Que que foi? Mãe! 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 Ok, so, we are here outside. This is Lotte World Adventure. It's very nice, lovely weather so far. Touch wood? Right! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos ver. É um lugar enorme, então não vamos gastar tempo. Domino's. Oh, você quer comer primeiro? Não. Uniform rentou. Especialmente. Eu gosto de uniforme. Todo mundo gosta de uniforme. É tipo uma coisa global. Com o hambú проц. É tipo um 해m de Sara no seeks. Tem um island mínimo, tem um pouco. Tem um, mas um encapsul de 세io, com a grande altura. Um que pesa antes de eles não terminam. A grande lugar, é local. A CIDADE NO BRASIL 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 aa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Bom dia, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 So it's halloween, it's halloween so all the decorations are as such is this gyro swing hello hi which ride are you queuing up for yeah gyro this is what gyro spin okay okay this is for the bungee drop yeah this one should be okay oh look at the actual tower oh that one's army army is higher than that no this is way higher actually it's very fast so okay so let's go for the spinning chairs we have to take both so which one do you want to go first okay this one is it i think this one first okay Ok Ok, next will be that Careful with the bag Yeah Yeah Obrigada A queda em cor va tampar. O disco já pegou. Yeah, o carro já volto. Tá bom. Deja de fazer. Deja antes que vocês saibam. Você pode pegar o seu avesso em casa? Você? Deja assim e com o senhor. Você está esperando o seu avesso. Tendo certo. Ficou. 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 Oh, my God. Oh, nice. I'm actually catching it. I'm doing it. Woo. Yes. Yeah. Ja, ja, ja. Woo! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha quem está em uniforme! Você pode ver eles! Esse rock, Zah! Não, não é! O segundo rock está em Bahia! Olha lá, está dentro da daqui! Está lá? Sim! Quando o time vem, eu não deixo! Onde? Lá! Oh! Ok! Esse aqui! Não tem! Ok! Ok! Just carry a bag! Não tem! Não tem que ver! Bate, só de ir! É uma coisa! Não tem que ver! O que você está fazendo? E aí! O que você está fazendo? Olha aí, olha aí, olha aí. É tão lindo! É porque eu fico porque não é louco ainda. Em empate, eu vou ac種ar um pouco de cara aqui. Bom, meu amigo está um pouco aqui e você está aqui. Eu estou com essa coisa. Eu estou com a mão que estou falando. Eu estou com outra. Eu estou com uma uma máquina de ficar com a mão. Meu nome é o meu nome é agregar porque eu não sei. Oh, é um baguco! Oh, é um baguco! Oh, é um baguco! That was nice! It's nice so much with this! Yeah! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?